Música Ai agora que eu tava fortão meu, ai Eu sabia que tinha alguma coisa errada pra mim, tá com isso aí mais forte do jogo Não é possível estar normal isso Ai ai, esses vídeos antigos meu Olha minha voz Ah, mas era até que fofa né Ui, seu maldito, vem aqui Hã? Eu tô ouvindo minha voz antiga ou é impressão minha? Vem aqui logo seu maldito cafajeste Meu Deus, como assim eu tô me chamando? Cadê você? Não, pera, eu tô falando comigo Eu sou você, mas não tô em você, né idiota Sou seu outro lado que você abandonou Agora vem abrir essa porcaria de porta Calma aí, tô indo Tá mais agressivo do que nunca, hein Agressivo, é? Você me abandona e acha que a vida é assim? Ah, enjoei dele, lixo Vai pra lá, não quero mais você Calma, Wizinho É que por muito tempo a sua voz dá dor de cabeça nas pessoas, entende isso? Ah é? Você tá me chamando de lixo? É isso, vai jogando a cara que eu não presto pra nada Não é isso, eu gosto da sua voz Ou melhor, minha voz Porque você também é eu Ah, enfim Eu gosto, mas não por muito tempo Porque me dá até dor de cabeça na hora de editar Pra você ter noção Então imagina as pessoas que estão assistindo Ah é? Eu saí de você, você me abandonou Mas eu gosto tanto de você Por que você não me quer mais? Tá, né? Então, já que você não me quer de jeito nenhum mesmo Eu vou embora Ai, me desculpa, Wizinho Eu gosto de você, mas Você entende, né? Tô complicado Como é difícil fazer isso, meu Ah, meu Essa peste deixou eu com o peso na consciência agora Eu vou ter que ir lá falar com ele, né? Ele sempre faz isso comigo Ele mexe com o meu emocional Maldito, não liga pra mim Eu fui importante pra ele Ele podia me usar pra fazer alguns machínimas só Porque machínimas usa pouco tempo Então não tem problema minha voz Nem isso que a Fajeste faz por mim Wizinho Meu Você Você nada Cala a boca Você me odeia Não, Wizinho Eu juro que você é insano, meu Você me desculpa por ter sido grosseiro com você Você me ajudou tanto Ah, então tá bom Tá desculpado Nossa Foi fácil Tá, mas assim Tem umas condições Quando tiver mulher Quem vai entrar em ação sou eu Tá? Eu que vou falar com elas Eu que vou pegar elas Eu que desiro o carro também E também na hora de gravar vídeo É só eu Tá? Eu tava pensando em só machínimas Mas você sabe né Eu gosto de ser o centro de atenção Ô senhor Wizinho Você não tem que exigir nada Quem tá querendo voltar aqui Pra dentro de mim É você, entendeu? Então Você fica na sua aí Que talvez Eu pense em colocar você em alguns machínimas Beleza? Então Não se apresse aí Achando que você é o épico Beleza? Então se contente com alguns machínimas mesmo Tá, então eu me contente só com os machínimas mesmo E bom gente Esse foi o vídeo de hoje Essa é uma animação que eu fiz para o canal Wii Feroz Esse canal que eu gosto muito Eu gosto do conteúdo que ele já trouxe Eu realmente me divirto bastante com os vídeos desse canal Que meio que acabou né Wii ele decidiu terminar o canal Wii Feroz E ele começou um outro Mas enfim E eu já havia dito que eu tava querendo fazer um novo conteúdo pro canal E meio que esse vídeo serve pra dar início a esse novo conteúdo que eu tô querendo fazer É, eu pretendo tá trazendo mais animações como essa aqui pro canal E espero que vocês gostem Eu só não sei como é que vai estar a frequência delas Porque pra vocês terem uma ideia Essa animação que eu fiz Ela que tem uns Quase uns 3 minutos Ela levou 4 dias pra ser feita É bem trabalhoso Mas eu gostei assim do resultado E eu espero que vocês tenham gostado também Mas enfim gente Eu só peço que vocês compartilhem esse vídeo né Pra quem vocês quiserem Pra divulgar aqui um pouco do meu trabalho E né Comentem até mesmo aí O que vocês acharam dessa animação Comentem o que vocês acham que eu possa melhorar E era isso que eu queria falar pra vocês gente né E bom, a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma